É incrível como quase não paramos para agradecer pela vida que temos Interpreendente dos problemas que nos cerquem não devemos esquecer que a nossa vida é abençoada Uma vida que se perde, outra vida que se ganha formando um equilíbrio E a vida vai seguindo seu percurso natural até que a gente compreenda Sobre nossas decisões, nossos caminhos cruzados e as pessoas que compõem nossos dias Devem ser mais respeitadas, compreendidas e amadas, reforçando o dom de ter sempre o cuidado Por isso hoje eu quero celebrar a vontade de amar e de valorizar a vida Eu quero me permitir entender que a nossa estrada é uma grande jornada e deve ser aproveitada Por isso hoje eu quero celebrar a vontade de amar e de valorizar a vida Eu quero me permitir entender que a nossa estrada é uma grande jornada e deve ser aproveitada Aproveitada Sobre nossas decisões, nossos caminhos cruzados e as pessoas que compõem nossos dias Devem ser mais respeitadas, compreendidas e amadas, reforçando o dom de ter sempre o cuidado Sobre nossas decisões, nossos caminhos cruzados e as pessoas que compõem nossos dias Devem ser mais respeitadas, compreendidas e amadas, reforçando o dom de ter sempre o cuidado Por isso hoje eu quero celebrar a vontade de amar e de valorizar a vida Eu quero me permitir entender que a nossa estrada é uma grande jornada e deve ser aproveitada Por isso hoje eu quero celebrar a vontade de amar e de valorizar a vida Eu quero me permitir entender que a nossa estrada é uma grande jornada e deve ser aproveitada Aproveitada Eu quero me permitir